O estádio que vai servir de abertura para a Copa do Mundo no Brasil será entregue para a recontinuação das obras segunda-feira. Há poucas semanas, aqui mesmo no Brasil, Valk disse que não havia plano B caso a Arena Corinthians não ficasse pronta para abrir o Mundial no dia 12 de junho. A morte do operário Fábio Hamilton Cruz, no último sábado, expôs uma série de problemas, só agora fiscalizados pela Delegacia Regional do Trabalho. Os Ministérios do Trabalho, os técnicos nossos, só vão liberar se eles tiverem convicção de que não vai se repetir morte naquela obra. Após três mortes no Itaquerão, a obra deve receber redes de proteção e fiscais de segurança acompanhando os trabalhos. Eu sei que há uma urgência nacional, mas essa urgência nacional não pode comprometer a vida. Já o Ministério Público de São Paulo exige que o estádio só seja entregue seguindo as normas do Corpo de Bombeiros, como o sistema de detecção de incêndio. Caso contrário, ameaça interditar a Arena, mesmo com a Copa do Mundo em andamento, e o Delegado Regional do Trabalho sabe disso. Ou tem normas de proteção coletiva, ou nós não vamos permitir a continuidade do trabalho. Mas todos sabem que é preciso urgência na obra, já que não vai mais ser entregue no próximo dia 15, conforme o prometido. Por isso, outra visita foi feita para definir as ações e ver se as numeradas móveis serão finalmente terminadas. Já a família do operário quer ser indenizada pelas três empresas envolvidas na construção do Itaquerão, a Odebrecht, a Faste e a WDS. Agora, o pedido será de um milhão de reais, usando moral e usando material também. Essa história vai dar um pouco de pano para a manga. O que acontece é que está cada dia mais difícil essa situação do Itaquerão. Tem gente até apostando que não vai ficar pronto e vai tocar o barco do jeito que está.